o pessoal olha onde a gente tá a gente vem na roça do vovô e da vovó oi vovó vai dar um parquinho conta para o pessoal o que vai ter hoje novidade aqui gente olha o que que vai ter aqui na roça um parquinho e é de quem e mais de quem que vai nascer o bebê né gente vamos lá contar para a sofia que o moço vai começar a montar vamos vamos lá procurar ela onde é que ela tá gente vamos joão corre 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 quem tá aqui gente tem uma aqui ó quem é esse aqui gente ai preta gente vocês conhecem a preta da casa da vovó preta vem cá preta preta vem cá essa aqui é quem essa aqui é a preta essa é a preta Oi vovó Oi gente a pretinha tá aqui porque ela pula nas pessoas né dona pretinha né gente que desespero mas ela queria sair gente tá vendo como ela é por isso Oi o que que vai ter no parquinho um palanço um balanço eu não acredito o sofia vamos procurar sofia gente onde que ela se meteu vai SAFIA O GALINHEIRO olha como a casa da vovó tá bonita ó olha só você quer que a gente já mostrou a casa da vovó né você se lembrar né gente eu tô aqui andando ó meu barrigão vai dar um parquinho Mas você está mais interessada nas galinhas do que no parquinho, é? É, eles são fofos Quem que é isso? Filha, já você está mais interessada nos pintinhos, né? E nas galinhas, essas galinhas são todas suas? Todas E todas tem nome? É, como que chama esse? Como chama, Sofia? De preto, pode ir Esse daqui, melzinho, que ele parece muito com mel E essa daqui, pretinho Deixa eu ver, pretinho Pretinho, também Duas pretinhas, branquinha Uma branquinha, o nome dessa daí é a mulher Ô, Sofia, vamos mostrar Outra pretinha e outra melzinha Tem alguma galinha aqui que era sua antigamente? Sim Vamos mostrar ao pessoal como elas cresceram? Aqui, tem essas daqui A lindinha deve estar finida aqui, já A lindinha? Gente, tem um monte de galinha, ó Essa é quem? Ali, a florzinha Olha, a florzinha virou galinha Olha, deixa eu dar a bela que tá Começou a ficar gripadinho também É, filho José José, seu burrinho Vem aqui Não ia ter papo aqui, não? Vem aqui, José Sofia Qual que é o José? José Ele já tem a família dele Olha, eles fizeram um ninho aqui, né? Eles estão gostando de ficar Ó, vamos lá ver então o parquinho como que tá? Eu tô querendo saber Eu tô ansiosa pra ver, gente, o parquinho Vamos lá Vem, Sofia Vem pra você ver o que tem Minha amiga me mordeu Corre, corre Vamos ver Isso aí é o quê? Uma escada Tem que subir assim Como que é? Mostra pro pessoal Ah, depois que tiver montado sobe assim, né? Mas o que é que... Tem que ser gigante Tem gigantão? Igual que você queria? Sofia, corre aqui pra você ver as partes Olha Essa aí A parte de... Ó Essa aqui o João falou que é uma escada Eu não sei se é Você acha que é? Gente, eu acho que eu até achei Isso aqui Isso aqui é o barco da Belém Nascendo igual Ah, que tem lá no prédio delas, né? Não Parece Parente, não é? Será que vai ter alguma casinha, Sofia? Ali, será que vai ter um telhado? Vai ter ali Vai ter, né? Oi, João, o que mais você achou aí de parte? Eu acho que isso aí é a ponte Aqui, aqui é uma ideia Ó, eu acho que é a ponte Ó, João, aquilo ali caído João, ali Ali no chão O que será que isso aqui vai virar? Olha Não sei Hã? Não sei Parece um cavalo, né? É Não parece? Sim Hum Era um pneu, né? Virou um cavalo Vamos lá do outro lado ver mais o que tem E aí, João? Como é que tá o andamento aí da montagem? Tá bom Tá tudo certo? O moço tá fazendo direitinho? Uhum É? Ó, já colocou a ponte Agora vai ser qual? A escada Moço, ó Depois vai ser a escada, hein? Que o João tá falando, hein, moço Vai ser essa escada aqui? Sim Então tudo bem Então tá, ó Já tá quase na hora Olha, gente Quem trabalha Come, né, João? Ó, tá aqui fazendo o lanche dele O que que tem aí de gostoso? Bolo e suco Bolo e suco Ó, pretinha É dele, hein? É dele, hein, pretinha É dele Viu, Sofia? Quem trabalha tem fome, né? João, eu acho que você acertou, hein? Olha ali o que que o moço vai colocar agora, ó Olha ali a escada O moço vai colocar O João acertou, gente, ó Olha como é que já tá ficando um monte de coisa Ó, a outra escada já tá pronta O que, Sofia? Café O que que é? Café Não Só é feliz de coca Sofia Coca João, comeu tudo? Não, tá aqui Viu como é que você acertou aqui, ó O moço já vai montar Depois você pode fazer o teste Sofia, você vai fazer o teste hoje? O teste drive? Você vai, João, testar? Sofí, cuidado João, você tá vindo Quer fazer? Quer tirar a moto? Deixa eu te ajudar Dá aqui o pé É porque você é esperto, né? Deixa eu ver o que o João vai fazer Gente, a casa vovó é muito legal Ó, João, do céu Gente Quem mais gosta de brincar de areia aí? Não rasa, hein? Sofia, eu sou o isolamento Sofia, não Vai sujar seu cabelo Meu Deus Eu acho que o João virou uma planta Ele está dentro do vaso com areia Não João Quem te tocou aí? Tá bom Quem? Quem? Acho que foi alguém E você consegue sair sozinho? Uou Muito esperto Vamos lá ver como que tá o parquinho? Vamos Então corre Opa Olha isso, Sofia Você pode ir atrás Mais, vai na garupa Vai na garupa Já Melhor Acho melhor esperar um pouquinho, né? Vovó, o que aconteceu aí? O João tá triste porque não pode brincar no parquinho O parquinho vai pintar João João Meu do céu O que aconteceu, meu filho? Ele veio, o pessoal, aqui pra trás da casa, ó João Conta aqui pro pessoal, meu filho, o que aconteceu Eu vou fazer uma cosquinha em você, hein, deixa eu fazer uma cosquinha aqui Pessoal, ó, o parquinho tá quase pronto, mas não pode brincar Porque o moço vai pintar Porque o moço vai pintar Quem que é essa? Minha filha Qual é o nome dela? Tá bom Essa é a florzinha A florzinha que morava na casa da vovó? Não Essa aqui é a mãe da florzinha Também Eu também cuido dela Ela também é a minha filha Entendi Entendi Parabéns Bate palma e pede bis Parabéns Parabéns Tia Dani quer te ver feliz Hoje é seu grande dia